Fala internet, beleza? Seguinte, uma das perguntas que eu recebo e recebo muito é Andrei, qual editor de vídeos você usa? Bom, a minha resposta é que eu uso o Adobe Premiere Pro para editar os meus vídeos, só que ele é um programa pago e não é tão barato. Mas, será que a gente tem alguma solução interessante no mercado? Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, aqui embaixo tem um botãozinho para você se tornar membro do canal. Ajude o Back to Basics para que eu possa continuar a gravar os vídeos para vocês e esse vídeo é um oferecimento de Movavi Studio. Bom, quando eu recebi essas perguntas no início lá do Back to Basics, eu procurei muitas alternativas na internet, algumas de graça, mas não eram tão boas. Agora o pessoal da Movavi Studio Switch entrou em contato comigo e quiseram fazer um vídeo patrocinado para eu mostrar para vocês as qualidades desse programa. Bom, ele é um pacote completo, leve de se usar e realmente muito fácil. Você não precisa ter experiência em edição para poder usar esse programa que ele vai te ajudar muito. Ele realmente é muito intuitivo e me surpreendeu bastante. Porém, ele não é um software gratuito, mas é um ótimo custo-benefício e a Movavi está oferecendo para o pessoal do Back to Basics 30% de desconto na compra. Então, se você se interessar, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder comprar o seu software e utilizar ele. Para quem ele é? Para quem está começando? O fotógrafo que está começando a fazer vídeos de casamentos, o youtuber que está começando com o seu canal ou qualquer videomaker que esteja no começo da sua carreira e queira um programa leve que vai rodar em PCs mais antigos ou Macs mais antigos, que seja fácil uso e extremamente intuitivo. Ele realmente tem todas essas qualidades. Então, vamos direto para a tela do computador que eu quero mostrar um pouquinho a interface para vocês. Essa é a tela inicial. Quando você abre, ele te dá a opção de fazer um vídeo rápido em apenas cinco etapas ou então abrir um novo projeto e o que a gente vai fazer é criar um novo projeto. A primeira tela que aparece aqui é o Movavi Effects Store. Gente, é uma loja online onde você vai poder comprar novos efeitos, sons, textos, tudo para você colocar no seu programa. Eu vou explicar para vocês como é que é o funcionamento e vocês vão ver o quanto é simples. Seguinte, essa é a primeira tela. É uma tela muito parecida com muitos softwares de edição de vídeo, onde aqui nessa região você vai ter o preview, aqui embaixo você vai ter a linha do tempo e aqui no lado você vai ter menu e quadro de funções. Primeira coisa que a gente vai fazer é importar um arquivozinho para eu mostrar para vocês a facilidade de uso desse programa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou pegar esse cara aqui que foi um vídeo de teste que eu fiz da nova iluminação que eu estou usando aqui no canal. Então vocês podem ver que ele aparece aqui na linha do tempo. Você tem aqui nessa barra esquerda todos os menus do que você pode fazer no programa. Esse primeiro aqui é importar e adicionar arquivos. Então você pode adicionar os seus arquivos, pode gravar um vídeo, você pode gravar a tela do seu computador ou adicionar uma pasta para você organizar melhor os seus arquivos. Aqui no lado você pode adicionar sons, música, vídeos que você traz da internet, planos de fundo e vídeos de intro personalizáveis. Muito legal, eu vou pegar esse vídeo de estoque aqui ó, vou pegar esse primeiro aqui que é a contagem regressiva, vou clicar e vou arrastar. Pronto, vocês podem ver que ele já automaticamente foi colocado na linha de tempo e é só dar play, olha lá, que já vai estar tudo feito direitinho. Aqui quando você clica em cima de cada um desses quadradinhos azuis, é onde você está selecionando um determinado elemento que foi adicionado à sua linha de tempo. Ou seja, aqui eu estou com ele selecionado esse contador de tempo e agora eu estou com o meu vídeo selecionado, tá bom? Então ó, para dar play é muito fácil. Vocês podem ver que aqui você não tem esses risquinhos embaixo, significa que aqui não existe áudio e aqui embaixo nós temos o áudio. Então quando começar o risquinho vai aparecer a minha voz. Viram? Apareceu a minha voz e você pode controlar o áudio através dessa linha aqui. Significa que você vai poder colocar mais volume ou menos volume nesse áudio. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma música? Vamos pegar uma música agridoce. Uma música agridoce e vamos colocar ela aqui no começo. Vocês estão vendo aqui ó, que eu posso diminuir o tamanho da linha de tempo ou aumentar. Isso é muito padronizado em todos os softwares de edição de vídeo. Vamos lá, vamos diminuir. Olha lá, eu clico e arrasto e eu simplesmente diminuo. Então eu vou colocar essa música bem no começo e vou colocar ela aqui ó. Deixa eu aumentar aqui ó, deixa eu aumentar aqui ó. Vou colocar ela aqui até o momento que eu começo a falar. Vou colocar mais ou menos. Eu vou escolher uma outra música que é essa aventura de 8-bits. Escutem, é só você clicar em cima dela que ela já começa a tocar. Legal, né? Então eu vou arrastar pra cá e vou colocar depois. Ó, vou diminuir aqui e vou fazer essa musiquinha diferente que vai ficar ó, no meu fundo. O que que acontece? Eu não quero que a música fique muito alta, eu quero que ela fique uma música de fundo. Quer ver como é que ela fica se tiver desse jeito? Realmente fica ruim e você não vai conseguir me ouvir. Então eu vou selecionar, vou colocar pra baixo, vou colocar aqui 9% do volume total dela. Vamos ver como é que ele vai ficar? E ele tá com o risquinho pra frente. Agora ficou bem legal. O que que eu posso fazer? Eu posso selecionar e aqui embaixo você tem uma barra de submenu. Então o que que acontece ó? Se eu clicar aqui e vir nessa propriedade de áudio, eu posso dar um fade in no começo da minha música e aqui eu posso dar um fade out no final da minha música. Ó, tá vendo? Então significa que aqui no começo ela vai começar bem baixinha e vai aumentar e aqui no final, no final do vídeo, ela vai começar a diminuir até ficar sem volume nenhum. Vou apertar a barra de espaço aqui no teclado pra gente ver como é que tá ficando. Bom, agora esse daqui, ele tá um pra 60. Bom, beleza né? A gente já tem a construção. Só que aqui ó, nós estamos começando a construir o nosso vídeo. Só que agora nós temos outras abas que nós podemos realmente mexer. Como por exemplo, efeitos. Então eu posso dar um efeito pro meu vídeo. É simplesmente clicar e arrastar que esse efeito é aplicado. E aí tem vários tipos de efeito que você pode colocar, né? Você pode colocar também transições. Então olha só essa transição aqui ó, você clica nela, arrasta entre um vídeo e outro. Tá vendo? Não dá pra colocar ela no meio do vídeo. Ou você coloca no final ou você coloca no começo. E pronto. A transição já está aplicada. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou? Legal. Se você não gostou, você pode vir e aplicar. Vamos dar uma olhadinha aqui ó, vou clicar aqui ó. Ó, eu clico pra gente poder ver esse preview. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, eu vou usar esse aqui ó. Vamos lá e vamos dar um play. Viu, uma coisa que me chamou realmente a atenção nesse programa é que ele tem uma renderização em tempo real muito boa, tá? O que que acontece? Eu tô trabalhando com um arquivo em 1080p, ou seja, em Full HD a 30 quadros por segundo. E você pode ver que no preview ele roda muito solto, muito lisinho, o que não acontece com o meu Premiere, tá? A minha máquina é um tanto quanto antiga e ela realmente trava bastante na hora de eu dar um play e fazer a renderização em tempo real. Aqui no Movavi Studio você não vai ter atrasos, não vai ter travamentos. Isso realmente vai ajudar você e muito na hora de editar o seu vídeo. Vamos dar uma olhadinha em algumas outras ferramentas, eu não vou mostrar todas, tá? Mas vocês podem depois dar uma explorada que existe uma versão de testes gratuita pra você testar e ver se é realmente o que você quer, o que você precisa. Então aqui você tem um painel de títulos, quando você clica aqui ó, você pega esse título, você pode clicar e arrastar e ele é customizável. Aqui embaixo nós temos adesivos que você pode colocar e quando você adiciona um adesivo, você pode ó, girar, diminuir o tamanho e reposicionar ele. Olha lá ó, pronto. Tá vendo? Olha lá ó. Agora vocês estão vendo que ele apareceu do nada, né? Não tem nenhuma animação e você tem um painel de animação que você pode colocar em qualquer um desses elementos. Então eu vou selecionar esse curtir e tem pré-definições de animação. Então eu vou colocar esse para baixo, vou clicar e arrastar e vocês podem ver que toda a utilização da interface é baseada em clicar e arrastar. Isso realmente facilita bastante. Olha lá, vou mostrar pra vocês. Bom, agora esse daqui, ele tá um pra 60 ao invés de um pra 80, né? Pronto, você conseguiu animar. Claro que aqui você tem uma animação pré-definida, mas você pode trabalhar com uma animação avançada, inclusive criando pontos de quadro-chave, que são esses pontinhos que você tem aqui ó. Que você pode, ó, quer ver ó, a minha animação vai ficar bem maior agora que eu mexi nela. Tá vendo? Claro que eu coloquei uma animação de saída e aí vocês podem colocar uma animação de entrada e uma animação de saída. Aqui embaixo tem outra coisa bem interessante que é esse pan e zoom. Vocês estão vendo que nós temos várias opções, né? Realce, pan e zoom, estabilização, destacar e ocultar. Eu vou dar uma olhadinha nesse... nesse realce não, eu quero esse aqui ó. Pan e zoom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em adicionar e aí, olha só, ele vai dar um pan, né? Um zoom no meu rosto, tá vendo? Ó. Porque esse é um efeito bem interessante que a gente pode utilizar, principalmente quando eu tô falando alguma coisa e quero dar um destaque pra alguma coisa que eu tô falando e fingir que eu tenho uma câmera diferente com um zoom diferente. Agora eu faço o de reduzir e pronto, ó. Deixa eu mudar isso daqui pra cá, ó. Aqui ele vai aumentar. 800. Ó. E ele... E vai diminuir. E claro que tudo isso é customizável, né? Você pode clicar aqui, ó, e diminuir o tempo dele e deixar ele bem mais rápido. E como é que faz pra exportar o vídeo? Bom, é muito fácil, você vem aqui em exportar, exportar vídeo e você tem presets pra todo o tipo de exportação que você pode fazer pra diversos devices, tá bom? O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar uma olhadinha aqui. Tem TV, olha só, pra TV, pra tablets e celulares e uma exportação em vídeo, tá? Você pode exportar, por exemplo, diretamente para o YouTube. Então você vai entrar com a sua conta do YouTube, ele vai fazer a exportação, ou seja, a renderização do vídeo e já vai colocar automaticamente lá no seu canal do YouTube. Nesse caso aqui, eu vou exportar em MP4, ele tem 30 segundos e a resolução é em Full HD. Você simplesmente coloca em resolução máxima, escolhe um lugar e um nome pro seu projeto e clica em iniciar e a renderização começa de uma maneira muito rápida e muito simples. Isso aí, pessoal. Bom, esse é o projeto que eu queria mostrar pra vocês pra se fazer com o Movavi Studio, que é um editor de vídeo muito fácil, muito intuitivo, que vai ajudar quem está começando nessa vida de edição de vídeo, que eu já estou incluso nela, eu me gravo praticamente todos os dias e edito os meus vídeos todos os dias. Eu realmente gostei bastante desse programa. E eu super indico, é claro. Não se esquece, aqui embaixo na descrição tem um link pra você poder comprar esse programa com um desconto de 30%. É um baita de um desconto que o pessoal da Movavi tá dando pro pessoal aqui do Back to Basics. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, aqui embaixo tem um botãozinho pra você se tornar membro do canal. Ajude o Back to Basics pra que eu possa continuar a gravar os vídeos pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal pra receber os futuros vídeos. E é isso aí. Se você tá curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha. Compartilhe os vídeos pro canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. Delícia! Tchau! 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 Tchau!